Essa é as meninas, que os meninos gostam Ela quer usar Louis Vuitton, quer folgar do lado do patrão Sabe que o bonde é pesado, por isso quer colar do lado Quer beber o whisky importado, o piloto é IA e o novo Subaru Novo Vinda e ela tá à vontade, celebridade quando vai pra night Então é dezoito que late, tem gente que para o bairro É de estilo e de conteúdo, que hoje chega para tudo Tá deixando os cara maluco, pilota carro, moto e vive no luxo Vai pra academia de dia, e a noite ela sai com as amigas Mulher que chega e é muito linda, por onde ela passa a gritão que delícia Então a inveja ela não se preocupa, bate e bota na lente da sua boca Ela abusa, abusa, desluta, deixa invejosa Maluta, absurda, é a luta Ela é um toque no katanaga Mulher que chega e é muito linda, com estilo de pulsa Ela quer usar Louis Vuitton, quer folgar do lado do patrão Sabe que o bonde é pesado, por isso quer colar do lado É beber o whisky importado, o piloto é IA e o novo Subaru Novo Vinda e ela tá à vontade, celebridade quando vai pra night Então é dezoito que late, tem gente que para o bairro O destino indica o conteúdo, que onde chega para tudo Tá deixando os cara maluco, pilota carro, moto e vive no luxo Vai pra academia de dia, e a noite ela sai com as amigas Mulher que chega e é muito linda, por onde ela passa a gritão que delícia Com a inveja ela não se preocupa Bate e bota na lente da sua luta Porque ela abusa, abusa, desluta, deixa invejosa Maluta, absurda, é a luta Ela é um toque no katanaga A luta, abusa, desluta, deixa invejosa Maluta, absurda, é a luta Mulher que chega e é luta Com o estilo de luta A luta, abusa, desluta, deixa invejosa Maluta, absurda, é a luta Ela é um toque no katanaga A luta, abusa, desluta, deixa invejosa Maluta, absurda, é a luta Mulher que chega e é luta Com o estilo de luta Se abusa, desluta, deixa invejosa Maluta, absurda, é a luta Musa Musa